No vídeo passado, o feitor, o pai do Sam, começou a contar para as pessoas sobre o terrível acontecimento com o pai e a mãe do Frodo. Ouvi dizer que eles foram para a água depois do jantar e sob o luar, disse o velho Noques, e que foi o peso de Drogo que afundou o barco. E eu ouvi que ela o empurrou e ele a puxou para dentro da água depois que ele tinha caído, disse Ruivão, o moleiro da vila dos hobbits. Você não deveria dar ouvidos a tudo que falam, Ruivão, disse o feitor que não gostava muito do moleiro. Não tem sentido ficar falando sobre empurrar e puxar. Os barcos são muito traiçoeiros até para aqueles que se sentam quietinhos sem procurar problemas. De qualquer jeito, foi assim que o senhor Frodo se tornou um órfão e ficou perdido, como se pode dizer, em meio àquele estranho povo da terra dos buques e foi criado na sede de Brandevim. Aquilo geralmente já é um formigueiro de tão cheio. O velho mestre Garbadoque nunca teve menos do que duzentos parentes nas redondezas. Então é esse tipo de comunidade, uma comunidade onde tem esse tipo de patriarca, esse mestre Garbadoque. Mas lembre-se, o texto só aponta e não nos conta exatamente o que é. A propósito, como seria na vida real? Algo que para alguém é extremamente comum, para a gente não é. Ou seja, quando a pessoa vai falar, ela vai ter várias reticências, várias partes do seu discurso apontando para coisas para fora que ela conhece e a gente não. É muito feio na literatura quando tem lá... Tá, talvez esteja sendo rigorosa demais, né? Mas poderia ser melhor. Por quê? Porque às vezes tem lá... Você tem o seu núcleo de história e você tem algumas pessoas aqui. E essas pessoas, elas mais ou menos acabam na participação que elas estão tendo na história. Percebeu? E aí isso é o que a gente chamaria de um personagem, assim, plano, né? O personagem só existe ali naquela conversa, naquele bar, né? Se você quer um extremo oposto disso, leia qualquer livro do Dostoiévski. Você vai ler, por exemplo, Crime e Castigo. Às vezes tem um determinado personagem que tem uma vida interessantíssima, cheia de questões por se resolver. E aí você pensa, o livro vai perseguir essas questões e vai nos dar as respostas, né? E às vezes não. Às vezes simplesmente é uma pessoa que passou. É uma vida cheia de complexidade, né? Imagine esse exercício. Vá numa praça pública e olhe as pessoas passando ali. Cada uma delas tem quase que infinitas histórias para te contar. Infinitos dramas que estão por se resolver. Mas pra você elas são meras pessoas passando na praça, né? O vendedor de picolé, ele não tem uma mulher que ele gosta e está desprezando e a conta no final do mês. Não. Ele só tem o picolé para te vender e o dinheiro para te pegar, né? Para pegar de você, né? Então nesse quesito nós simplificamos. O velho mestre Gorbadoque nunca teve menos do que duzentos parentes nas redondezas. O senhor Bilbo não poderia ter feito coisa melhor do que trazer o menino para morar entre gente decente. Mas acho que esse foi um golpe duro para aqueles sacola-bolseiros. Eles acharam que iam ficar com o bolsão, que é a propriedade do Bilbo, né? Na época em que ele foi embora e foi considerado morto. Aqui a gente começa a entender a rixa entre Bilbo e os sacola-bolseiros. E então ele volta e os manda sair e continua vivendo e vivendo e nem parecendo um dia mais velho, puxa vida. E de repente arranja um herdeiro e arruma toda a documentação necessária. Os sacola-bolseiros nunca vão entrar em bolsão depois disso, ou pelo menos se espera que não. Tem um monte de dinheiro enfiado lá dentro, ouvi dizer, disse um estranho, um visitante que estava a negócios vindo da Grancava, na Quarta Oeste. Ele continua, todo o topo de vossa colina está cheio de túneis recheados de baús de ouro e prata e joias, pelo que ouviu dizer. Bom, essa Quarta, é claro, é a divisão geográfica do lugar, mas é interessante, no original, essa Quarta Oeste é West Farthing. Farthing. West Farthing. Farthing, em inglês, você tem a moeda de um centavo, que é penny. E até os anos 60, comecinho dos anos 60, 1961, na verdade, você tinha uma moeda corrente que era um quarto de um penny. Então, era um quarto de um centavo. E esse quarto de centavo era chamado de Farthing. É isso que levou o nosso tradutor a chamar Quarta Oeste. Mas é interessante a gente lembrar disso, porque nós estamos falando ali do mundo dos hobbits. Então, tem esta quarta, esta quarta, essa outra quarta. E a velhinha dos hobbits é tão pequenininha, é tão sem importância para o resto do mundo. Então, esse Farthing é uma ótima escolha de vocabulário. Então, ele falou o que ele ouviu dizer sobre todo o dinheiro. Então, você ouviu mais do que eu posso discutir, respondeu o feitor. Não sei de nada sobre joias. O Sr. Bilbo não faz muita economia com o seu dinheiro. E parece que não há falta dele. Mas não sei nada sobre túneis. Viu o Sr. Bilbo quando voltou, mais ou menos 60 anos atrás, quando eu era um menino. Não fazia muito tempo que eu era um aprendiz do velho Holman. Ele era primo do meu pai. Mas, mesmo assim, me pediu que fosse a bolsão para ajudá-lo a evitar que as pessoas pisoteassem a grama e ficassem andando pelo jardim quando a toca estava à venda. E, em meio a tudo isso, o Sr. Bilbo vem subindo a colina com um pônei. Alguns sacos bem grandes e uns baús. Não duvido que estivessem, em sua maioria, cheios de tesouros que ele apanhou em lugares distantes, onde há montanhas de ouro, dizem por aí. Mas não havia o bastante para encher túneis. Mas o meu menino Sam deve saber mais sobre isso. Ele vive entrando e saindo de bolsão. É louco por histórias de antigamente. Isto é. Não. Isso ele é. E escuta todas as histórias do Sr. Bilbo. O Sr. Bilbo ensinou-lhe suas letras. Sem querer causar maldade, veja bem. E espero que nenhuma maldade venha disso. Ou seja, de aprender letras. Elfos e dragões, digo eu para ele. E repolho com batatas é melhor para você e para mim. Repolho com batatas é melhor do que elfos e dragões. Não vá se misturar com os negócios que não são para o seu bico. Ou você vai arranjar problemas muito grandes para você, digo eu para ele. E posso dizer para outros, acrescentou ele, olhando para o estranho e para o moleiro. Mas o feitor não convenceu sua plateia. A lenda sobre a riqueza de Bilbo estava fixada de maneira muito firme nas mentes das gerações mais jovens dos hobbits. Ah, mas ele pode muito bem ter juntado mais ao que trouxe no início, argumentou o moleiro, representando a opinião geral. Ele está sempre longe de casa e reparem nas pessoas bizarras que vêm visitá-lo. Anões que chegam à noite e aquele velho mágico, Andarilho, 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 Gandalf e todo o resto. Você pode dizer o que quiser, feitor. Mas Bolsão é um lugar estranho e as pessoas de lá são mais estranhas ainda. Você pode dizer o que quiser sobre coisas que não conhece melhor do que a história do barco, senhor Rui Ivão, retorquiu o reitor, apreciando ainda menos o moleiro do que de costume. Se isso é ser estranho, então poderíamos ter mais estranheza por aqui. Tem gente não muito longe daqui que não ofereceria uma caneca de cerveja a um amigo, nem se vivesse numa toca com paredes de ouro. Mas em Bolsão eles fazem as coisas direito. O nosso Sam disse que todo mundo vai ser convidado para a festa e vai haver presentes, vejam bem, presentes para todos neste mesmo mês.